Então diz assim, Segunda Crônicas 15, 1. Então veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouve-me Asa e todo o Judá e Benjamin, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Deixa eu situar os irmãos, Asa foi um rei do Reino do Sul, que reinou em torno de 900, 900, 910 anos antes de Cristo. E eu trouxe essa palavra, comecei a estudar essa palavra, essa palavra tem sido parte nessas duas últimas semanas da nossa vida, e é uma palavra muito forte, e Deus tem me falado muito ao coração com essa palavra, e eu, meditando, trouxe um apanhado para os irmãos, e à medida que nós fomos lendo este apanhado com os irmãos, eu quero que cada um comece a olhar se tem alguma coisa em comum com o seu dia a dia, com o nosso dia a dia, que nós fazemos parte deste mundo. Então, Asa, voltando ao versículo, Deus, Deus mandou Asarias, um profeta, novamente fazer uma exortação ao rei Asa, Deus tolera a ideia, aliás, melhor, Deus não tolera a ideia que o fim justifica os meios. Ele é justo e perfeito em todos os seus caminhos. Não há pecado em Deus, Deus não peca. Ele é o todo poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Do outro lado estamos nós, as pessoas, para o outro lado, estão longe de serem perfeitas. O fato de poder existir um lado entre o Criador amoroso, misericordioso e a sua criação rebelde, é um milagre tão grande quanto a sua própria criação. Como rei, Asa aproximou muito de ser bom. Durante dez anos, Asa andou com Deus, obedeceu a Deus nos dez primeiros anos do seu reinado. Ele andou um longo caminho com Deus antes de desviar-se. Seu pecado não foi por desobediência deliberado, mas escolha pelo caminho mais fácil, ao invés de um caminho certo. Escolha de um caminho mais fácil do que um caminho correto, um caminho certo. Quando apareceu impossível obter uma vantagem na batalha contra os etíopes, Asa reconheceu a sua necessidade de depender de Deus e o fez. Procurou Deus, ficou no meio da vontade de Deus e venceu os etíopes. Após essa vitória, a promessa de paz feita por Deus, baseada na obediência, estimulou o rei e o povo a viverem de um modo correto por muitos anos. Porém, Asa ainda enfrentaria um teste mais rigoroso. Basa, que é o nome de um outro rei do Reino do Norte, de Israel, rival do Reino do Sul, portanto de Asa, estava construindo um forte que ameaçava a paz e a economia de Judá, que é o Reino do Sul. Asa pensou que tinha encontrado uma saída ao subornar Ben Haddad, o governante da Síria, para que este quebrasse sua aliança com Baasa, rei do Norte. Note bem, começou a arrumar um jeitinho mais fácil de tentar ganhar essa guerra. que, ao invés de procurar aquele que já provou ser o grande vencedor, que é Deus. O jeitinho. Nós, graças a Deus, não temos jeitinho na nossa vida, não é? O plano funcionou brilhantemente, mas este não era o caminho de Deus. Quando foi confrontado por Hanani, um profeta de Deus, Asa enfureceu, prendeu Hanani e descarregou sua ira sobre todo o povo, não só sobre Hanani. Porque Hanani foi enviado por Deus, para colocar o dedo contra Asa e mostrar que aquilo não contentava Deus. Lembre-se que Asarias foi o profeta que Deus enviou pela segunda vez. Hanani foi o primeiro, ao invés de Asa ser humilde e aceitar a exortação do Senhor, pelo contrário, ele descarregou sua fúria sobre Hanani e sobre a nação. Asa rejeitou a correção e recusou-se a admitir o seu erro para com Deus. Seu maior fracasso foi ter perdido o que Deus poderia ter feito em sua vida e se estivesse disposto a ser humilde. Seu orgulho arruinou a sua vida do reino e obstinadamente agarrou-se ao seu fracasso. fracasso até a morte. Eu peguei esse apanhado da Bíblia. Será, irmãos, que isto é de Asa? Será que esse problema foi de Asa? Essa questão da gente deixar a orientação de Deus de um lado e começar a arrumar um jeitinho, um atalho, é só de Asa, né? Nós não fazemos isso. Nós nos desobedecemos a Deus. Essa atitude é familiar para nós hoje? Será que nós podemos identificar algumas falhas que têm mantido a nossa vida em pecado? Será que nós podemos olhar para nós mesmos, reconhecer que estamos errados e clamar o perdão a esse Deus que está disposto? Deus sempre está disposto. A palavra dele em Isaías 59,1 nos diz que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar e nem o seu ouvido surdo que não possa ouvir. Como diz, o fim não justifica o meio. Asa achou que ele iria levantar vantagens e já o fez e até ganhou, mas não era isso que Deus tinha preparado para ele. Tal convicção levou ele pelo pecado ao fracasso. A recusa obstinada de admitir um fracasso devido ao pecado pode tornar-se grande problema. Porque faz com que nós, ou você, perca tempo argumentando em vez de aprender com os seus erros e seguir à frente com o perdão de Deus. Irmãos, isto acontece na vida de todos nós. Nós temos um Deus que nos deu, nos criou. E quando você compra o carro novo, vem o manual do fabricante. E você, se você lê-lo e segui-lo, o seu carro vai por muito tempo. Deus nos criou e deu o manual do fabricante. Este é o manual do fabricante. E se nós o seguirmos nesses 66 livros, certamente nosso lindo narizinho não será quebrado. Porque nós temos a direção, o amparo de Deus. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. O primeiro esquecimento, são do próprio povo não aceitar que é criatura de Deus. Ah, mas eu não concordo com isto. Sim, mas você é criatura de Deus. Ah, mas eu não quero isso. Sim, mas você é criatura de Deus. Ah, eu não aceito isso. Sim, você é criatura de Deus. Não muda. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Não muda. O que eu quero ou não quero, não muda a situação. Só que Deus na sua infinita sabedoria, ele nos deu o livre-arbítrio. Quem veio para matar, roubar e destruir é o inimigo. Esse invade a tua vida, invade a vida da tua família, coloca a tua família em ruína, joga a rodapé e conserve como capacho do diabo. Porque ainda você baseado no eu sou, eu tenho, não tem a direção de um Deus. Quando nós reconhecemos, porém, que Deus nos dá o livre-arbítrio de deixar de ser criatura, aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente salvador e passar a ser filho, como testifica em João 1.12, aqueles que aceitaram Jesus como filho de Deus, passa de criatura a filho. E aí nós começamos a ter a orientação do Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós notamos que as pessoas gostam de confiar naquilo que vê, naquilo que elas estão vendo fisicamente. E eu vejo muito isto quando irmãos, quando nós estamos de plantão no diaconato, irmãos que telefonam e perguntam, quem é que vai pregar hoje? Ah, é o pastor Fulantão. Ah, não é o pastor Pascual? Nem vem. E tem outros que estão aqui dentro da igreja e viram que não é o pastor Pascual. Vai embora. E também não é diferente aqui, eu já notei isso. Muitas vezes, quando o pastor não está aqui, e todos gostam de ouvir o pastor Adonirã e eu também, e nós subimos aqui para pregar a palavra de Deus, a gente percebe o irmão se levantando e indo embora. É uma opção. Mas nós passamos. Orando a Deus que nos desse uma palavra. Orando a Deus que disservisse o coração de cada um. Porque nós temos que confiar e nos espelhar em Jesus Cristo, o consumador da nossa fé. Quando nós entramos numa igreja, nós devemos olhar para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós começamos a saber o que é o correto. Por isso eu sempre oriento a quem eu discipulo. não olhe para homens. Você olha para Jesus Cristo. E quando você entrar num culto, imaginariamente, monte um arquivo à tua direita e coloque um lixo à tua esquerda. tudo que edificou, tudo que te fortificou, vai para o arquivo e procure passar para as pessoas. Tudo aquilo que você viu de errado, que é motivo de escândalo, até de irmãos, aquilo vai para um lixo. e incinera na saída para que não seja usado por outros. Aí nós faremos parte de uma igreja forte no Senhor. Foi o que aconteceu com Asa. O Senhor disse, o Senhor está contigo, e eu tenho certeza que o Senhor está conosco. Enquanto vós estiveres com Ele, Ele vai estar contigo. Mas se você ou abandonar, Ele também ou abandonarás. É uma verdade, irmãos. É uma verdade que acontece todos os dias. Ontem, quando nós ministravos no Seipar, nós tivemos uma ação de Deus, eu soube de uma ação de Deus tremenda. Um companheiro nosso, um irmão na fé, representante comercial, foi a representada, não sei se é assim que fala, buscar novas mercadorias. E por incrível que pareça, o gerente, depois que soube que ele, que ele era cristão, passou a persegui-lo. Será que é só ele? Ou todos nós sabemos dessa realidade? que o mundo nos persegue. É só ver a bem-aventurança de Jesus Cristo. Bem-aventurado, aquele que são perseguidos por causa do meu nome. E saiu uma nova coleção. coleção e uma coleção anormal e uma nova coleção de lançamento, que seria um filé mião, vamos colocar assim. Eu não conheço do comércio dele, mas o gerente falou que ele não iria levar aquela coleção. Você vai levar essa parte velha? A parte nova, não. E ele, sem contestar, foi procurar a Deus sem oração. Começou a orar, ainda no pátio da empresa. Deus fez com que o dono da empresa, o empresário, o encontrasse com ele, ainda no estacionamento. Perguntou, e daí você gostou da nova coleção? Gostei, mas o pulando disse que eu não vou levar. Como não vai levar? Vai levar sim senhor. Vou mandar ele, mandar para você agora. Vontade de Deus. Irmãos, nós não podemos andar pela nossa própria vontade. Os fins não justificam o meio. Asa, ao invés de procurar Deus, para a segunda batalha, não, já tentou de dar um jeitinho, subornar o governante da Síria, para ele não dar mais apoio para o inimigo e para ele ganhar a guerra. Deu certo, deu, mas esta não foi a vontade de Deus. E a mão de Deus pesou. Não é diferente na nossa vida, irmãos. Não é diferente. Nós não podemos nos converter a homem, nós temos que converter a Deus. Nós estamos através de Jesus Cristo. E nós temos que estar presente na côncação da palma da mão de Deus. E não deixar nenhum, mas nenhuma iniciativa nossa sem consultar a Deus. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida? Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida? Asa foi buscar uma vontade própria, um jeitinho. E Deus o reprovou. E também não é diferente conosco. Quando nós aprendemos que nós temos um Deus todo poderoso, um Deus que fala, a minha mão não está encolhida que não possa te salvar. E nem o meu ouvido surdo que não possa te ouvir. Por que não derramar o nosso coração a Deus todos os dias? Nós sempre falamos, o irmão não precisa orar muito, não. Não. Se o irmão orar 24 horas por dia, já está bom. Mas que isso exagero. Porque o nosso inimigo não dorme. E ele quer nos derrubar. É bem claro assim. E nós temos que nos converter a Deus. Procurar esse Deus. Que inclusive está plantando 24 horas. Muitas vezes quando eu mostro para os irmãos, olha, tem um versículo de provérbios que me fez muito bem. Provérbios 8,17. Deus fala, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, isto é uma verdade. Na minha vida e na vida de muitos que eu procuro de madrugada. Aqueles que gostam mais de sono, eu falo assim, mas tem que ser de madrugada? Mas por que? Eu falo, eu não sei, assim, te explicar o porquê. eu acho, eu acho, pensamento meu, que tem mais linhas desocupadas no cérebro, então é mais fácil Deus atender. Eu acho, né? Então, irmãos, é bem simples. Enquanto nós estivermos com Deus, Deus está conosco. se nós o abandonarmos, Ele vai nos abandonar. É bem simples assim. Foi isto na vida de Asa e foi isto na nossa vida e será isto na nossa vida. Quando nós estamos caminhando com Deus, nós podemos ter aflição. Nós podemos ser atribulado, atribulado, melhor dizendo, mas nós não seremos destruídos. Porque Deus está conosco. Deus é tremendo. Experimente desse Deus. Mas, meu irmão, não estou falando de um Deus de você ouvir falar. Estou falando de um Deus do irmão depender dele 24 horas e não ficar sólido também no me dá, me dá, me dá. Não, mas comece a agradecer por tudo que Ele fez na tua vida e ainda o fará. E nós temos motivo. Eu sempre falo aonde eu estou. Eu tenho motivo para agradecer a Deus 24 horas. E quando eu acordo, abro meus olhos e agradeço a Deus porque eu estou vivo. Deus está me dando mais um dia. E quando eu olho para o meu cobertor, eu agradeço porque eu tenho com o que me agasalhar à noite. Quando eu olho para o teto, eu tenho um lugar de abrigo para a noite. Quando eu sento no café da manhã, eu agradeço a Deus porque eu tenho mantimento para o café da manhã. Quando eu pego o meu carro, eu tenho que agradecer porque Deus me deu um carro para que eu possa trabalhar. e quando eu saio, eu agradeço a Deus porque eu tenho uma porta de trabalho me esperando. Não tem como não agradecer a Deus 24 horas. E o mais importante, Deus ouve. Deus ouve. E fica feliz pela tua vida. É assim, irmãos, que nós andamos com Deus. Se nós não andarmos, Deus vai livrar como se nós não colocamos a nossa vida na mão dele. Hoje, como está o nosso dia a dia, nós não podemos deixar de orar todos os dias. para que Deus nos livre do olho do salteador, do olho do sequestrador, do homem mau. Esta faz parte da minha oração. Eu oro todos os dias que Deus faça comigo e com a minha família e aqueles queridos que eu vou lembrando invisível aos olhos do salteador. Porque a palavra nos diz se Deus não guardar em vão vigia centenaral. Ou os bancos não são assaltados com alarme, com ligado às polícias competentes e não são assaltados. Agora, coloque sua vida na mão de Deus. Confie em Deus. Agradeça a Deus. Mas tem irmão que fala mas eu não tenho motivo para agradecer tanto de falar tanto com a Deus o dia todo. É? Será que o irmão não está sendo egoísta? Você não tem vizinhos? Ora por ele. Você não tem parentes? Ora por ele. Você não tem colegas de trabalho? Ora por eles. irmãos Asa enquanto dependeu de Deus Deus deu a vitória. Asa quando abandonou Deus conheceu a derrota. Simples assim. Deus está nos alertando hoje que nós devemos primeiro buscar a Deus através de seu filho Jesus foi o único que morreu naquela cruz verteu seu sangue para pagar pelo meu e pelos nossos pecados. E quando nós entendemos essa verdade e nos colocamos na cúncia da palma da mão de Deus nós conhecemos o socorro nós conhecemos a cura nós conhecemos a solução e problemas que nós achamos que é impossível só que nós servemos um Deus que traz à existência o que não existe. Eu quero terminar colocando mais um testemunho. Um irmão da Universidade Federal aqui do Paraná entrou como como professor substituto e ficou por muitos anos ficou por muitos anos não é arrebatamento não é arrebatamento infelizmente senão nós já estaríamos com Jesus mas mais e esse irmão tinha uma preocupação muito grande tinha uma preocupação muito grande e ele trouxe essa preocupação falei fulano vamos orar eu já vi Deus trazer existência o que não existe e no teu caso pode ser a mesma coisa se você tem condições se você está no caminho de Deus se você conhece a verdade de Deus certamente Deus vai te dar a vitória vamos orar e começamos uma campanha de oração porque todas as vezes chegava um professor catedrático ele era jogado lá na final da fila e pegava o que sobrava e ele já estava tantos anos e uma pessoa competente naquilo que fazia e fomos orando fomos orando um dia ele me telefonou falando você não acredita o que aconteceu falei o que que aconteceu o milagre chegou o meu secretário secretário da da faculdade olhou e falou olha não sei o que que é isso mas aqui está falando para te efetivar isso é Deus o irmão tem problema o irmão acha que que Deus não olha para você ou você não está olhando para Deus o que que é que está distanciando de você de Deus lembre-se se Deus te mostra uma solução mas você coloca o mas entre você e Deus onde será entre você e Deus meu irmão eu te garanto que você vai perder essa bênção crer em Deus é crer em Deus não tem outra solução não tem outro caminho você está com problema nós servimos um Deus do impossível um Deus que não obedece o raciocínio humano se Deus quiser que a chuva suba a chuva vai subir ele é todo poderoso mas muitos tentam racionalizar a capacidade de Deus baseado na estatura humana na mentalidade humana e muitos quando fala da palavra de Deus e da verdade e fala mas eu não concordo com isso mas eu não concordo com aquilo como como se Deus dependesse do favor da conversão dele irmãos nós não podemos esquecer que Deus sem nós ele é Deus quem somos nós sem Deus nós temos que começar a trazer essa realidade para nossa vida e quando nós conseguimos entregar a nossa vida na mão de Deus é uma entrega mas é uma entrega racional mas efetiva porque nós estamos no plano natural Deus está no sobrenatural para Deus não tem regras e nem leis para ele cumprir Deus cumpre Deus faz Deus regras quando nós entregamos quando nós confiamos e Deus vai resolver e quando nós descansamos do Senhor nós estamos na concha da palma da mão de Deus e certamente nós teremos a vitória a vitória selada pelo sangue de Jesus toma posses desta palavra porque é uma palavra que norteia a minha vida e da minha família que é muito gostoso servir esse nosso Deus não faço como alguns que acham que a conversão dele é um favor para Deus as que nunca soube nunca falaram do livro de Isaías quando Deus fala oh bichinha de Jacó jeremi de Jacó Deus não precisa de nós nós precisamos irmãos nesse final gostaria que o louvor soubesse nesse final de culto eu quero mais uma vez orar pelos irmãos se ainda os irmãos estão inseguros daquilo que veio buscar Deus está falando eu sou Deus eu sou Deus sossegai eu sou um todo poderoso confia confia que Deus é tremendo naquilo que faz se você ainda precisa de uma confirmação de Senhor ainda nesta noite e queira e queira e queira se apresentar diante do Senhor fique de pé irmão vamos clamar-se Deus mais uma vez agora depois do irmão continua clamando mais 24 horas você vai ver a resposta de Deus 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 tu és tremendo Senhor em todos os momentos Deus nós dependemos de ti Senhor e sabemos que tu é um Deus que age no sobrenatural tu é um Deus que nos dá experiência também no sobrenatural toma Senhor as nossas vidas toma Senhor a vida de cada irmão aqui presente Deus quando as pessoas pensam que tu não estás com ele afaga Senhor afaga Senhor este coração Deus tira toda inquietude toda ansiedade Senhor e toma Senhor toma esta vida nas tuas mãos toma esta vida nas tuas mãos Deus diz Senhor presente a vida deles Deus que nesta noite ainda aqueles queridos que vieram buscar uma resposta tu possa dar um sinal que tu estás com eles porque quando como Asa descobriu que nós estamos contigo tu estás conosco e nós estamos contigo Senhor deixamos nossos lares o nosso conforto e viemos a tua casa clamar ao Deus Pai pela tua justiça pelo teu poder pela tua cura Deus toma no Senhor nas tuas mãos coloque os corações ao Deus Pai aqui presente intervém Senhor com teu poder intervém Senhor com a tua justiça intervém Senhor em todas as causas e dê Senhor a paz a tranquilidade porque tu nos fala aqui é Taivos pois eu sou Deus toma Senhor cada vida neste momento e coloca a tua mão de poder e mostra que os nossos grandes problemas é o nada pra ti em o nome de Jesus é que nós pedimos e agradecemos toma no Senhor em o nome de Jesus amém pode faz o último horror vocês ainda não perdemos tudo espera que eu vou cumprimentá-los na saída Deus os abençoe que a paz de Deus que excede todo o entendimento encherá e preencherá os vossos corações em Cristo Jesus amém